Bem, primeiro quero agradecer, deputado Luizinho, a pronta resposta da vinda do presidente da EMS, cumprimentá-lo, doutor Paulo. Primeira questão que eu queria colocar, doutor Paulo, é se nunca chegou, é uma pergunta. Eu vou levantar todas as questões e talvez seja importante ele responder ao final, né? Primeiro, nunca houve nenhuma denúncia sobre a Prevent Senior chegando à ANS, né? Porque esse é um plano de saúde que atende principalmente beneficiários idosos. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção pela gravidade das denúncias que nós conhecemos. Nós conhecemos agora, a partir do que foi revelado na CPI, que era um plano de saúde muito descomprometido com os seus beneficiários. Então, a primeira pergunta que chega a nós é se já houve alguma denúncia anterior e alguma apuração a partir da ANS desse plano de saúde. Segundo lugar, eu penso que talvez, deputado Luizinho, após esse período de apuração, que termina em 14 de novembro, não fosse importante a gente receber da ANS esse relato, né? Já que vai concluir 14 de novembro, se não é importante a gente ter esse acompanhamento junto à ANS desses levantamentos, estudos dessa direção técnica, né? Agora nós estamos sabendo desse prazo. Talvez fosse importante a gente acompanhar junto o que vai acontecer a partir dos estudos e da direção técnica que vai ser desenvolvida pela ANS. Mas, numa retrospectiva que eu gostaria de trazer à comissão, e que o doutor Paulo talvez já esteja acompanhando, eu comecei a ter contato com essas denúncias em março desse ano. Quando chegou a mim uma primeira questão relacionada a um paciente que buscou a Prevent Senior com sintomas de tosse, sintomas que todas as pessoas tiveram tosse nesse período se sentiram com Covid, né? Todo mundo com medo de ter a doença. Então, esse paciente, com alguma sintomatologia, procurou a Covid inicialmente por telefone, procurou a Prevent Senior por telefone, ele era beneficiário do plano. E a atendente, orientada certamente pela direção da Prevent Senior, já imediatamente perguntou a ele se ele dava autorização para receber em casa já um medicamento. Ele, obviamente, apavorado, autoriza a atendente, antes de marcar a consulta, antes de ser visto pelo médico, a atendente pelo telefone. Ele dá um pelo telefone, que em geral é gravado esse telefonema. Ele autoriza e, antes de marcar a consulta, antes do médico vê-lo, antes de fazer o exame, antes de qualquer confirmação, ele recebe, dois dias ou três depois, em casa, o kit. Ele ligou para fazer uma marcação, ele disse que estava com sintoma, foi isso? Ele ligou para marcar o médico, ela perguntou por quê, ele disse, olha, eu estou com tosse, não estou me sentindo bem. Ela disse, eu vou marcar a consulta. Sem exame positivo, sem nada? Sem nada, sem o médico vê-lo, sem consulta, sem exame, sem nada. Ela pergunta em um telefone gravado. Diz que estava com sintoma, foi isso? Ele ligou para marcar o médico, ela perguntou por quê, ele disse, olha, eu estou com tosse, não estou me sentindo bem. Ela disse, eu vou marcar a consulta. Sem exame positivo, sem nada? Sem nada, sem o médico vê-lo, sem consulta, sem exame, sem nada. Ela pergunta em um telefone gravado, em um telefonema, se ele dava consentimento dela encaminhar medicamentos para ele. Ele autoriza e recebe em casa um kit com tudo. Ele me mandou as fotos, eu tenho as fotos. Invermequitina, azitromicina, com a receita assinada e carimbada pelo diretor executivo da Preventicênia. Ele era quem carimbava e assinava, médico, diretor executivo do plano. Ele recebe tudo em casa, todos os medicamentos, sem o médico vê-lo, sem nada. A partir dessa denúncia, a atendente que mandou tudo, a partir do consentimento telefônico, ele ligou para marcar a consulta, a atendente mandou tudo para ele, a partir da gravação do telefone. Ele recebeu o kit todo em casa, ele era um cara razoavelmente bem informado, disse, eu não vou tomar isso, o médico nem me viu, aí ele faz a denúncia para mim. Olha, olha o que aconteceu, o médico não me viu, não fiz exame, não sou positivado, a atendente me pede um consentimento por telefone e eu recebo isso tudo em casa. Eu nem fui visto pelo médico ainda. Então, quando ele me faz a denúncia, eu encaminho a denúncia à ANS. O diretor-presidente substituto, que não era o senhor que estava lá, me responde com dez páginas, meio que dizendo assim, já que o médico carimbou, aí ele me responde com legislações, a gente conhece como é que a agência responde. Disse que não tinha nada o que fazer. Diante disso e diante da instalação da CPI, eu encaminhei para a CPI. Eu não ia encaminhar para a justiça, porque a CPI estava instalada, eu achei que era muito mais ágil encaminhar a CPI, e isso foi agregado a toda a apuração, tanto que o caso foi citado lá, na presença do presidente da ANS, presidente efetivo da ANS. Então, isso se somou a toda a gravidade das denúncias que ocorreram em relação ao preventicênio. Um verdadeiro planejamento de fazer as pessoas de cobaia, de um planejamento que a gente não sabe de onde partiu, provavelmente articulado com orientação do gabinete paralelo do governo, a gente aí não sabe exatamente como foi feito, mas isso é muito grave, muito grave. Por isso, eu pergunto se não era de conhecimento de ninguém da ANS, ou se nenhuma denúncia tinha chegado na agência, antes disso tudo explodir na CPI. Foram meses em que essas coisas aconteceram, e fica a dúvida para nós até onde não havia nenhum conhecimento, nenhum diretor da ANS, sobre isso. As outras duas questões que ficam é a seguinte, em relação a esse diretor da ANS, acontece o quê? Quando ele toma conhecimento e nada faz. E a terceira questão que mais me preocupa é a questão dos beneficiários. Eles são idosos, na maioria, e eu ouvi falar que a ANS fala da possibilidade da portabilidade. O que significa isso para esses pacientes idosos, a portabilidade para planos que, em geral, não recebem essas pessoas e se receberem a que custo? Como ficam essas pessoas? Isso é uma preocupação para nós aqui, que portabilidade de paciente idoso é um problema seríssimo, ninguém recebe esses beneficiários, e a que custo, porque os planos cobram muito caro para planos de pacientes idosos, principalmente se forem planos individuais, não são planos empresa. Então, essa é uma terceira grande preocupação que eu tenho e que eu trago aqui ao presidente da ANS. Primeiro, o que fazer com esse plano, segundo, o que faz com esse diretor da agência que não se preocupou em, de fato, apurar o que tinha acontecido, e terceiro, em relação aos beneficiários. O que acontece com esses beneficiários, que mesmo que apavorados com a Prevenção, queiram sair, o que acontece com eles em relação ao que já pagam e como irão para um outro plano como beneficiários individuais, sendo idosos, ninguém quer receber, e se recebe, a que custo? Essas são as grandes preocupações que têm. Obrigada. Obrigado, deputada Gendira. Deputada Carmen, deputado Calil, deputado Danilo Cabral, Alguém quer fazer algum questionamento aqui? Deixa eu voltar ao presidente da agência. Eu não quero fazer um questionamento, eu quero fazer um pedido. Um pedido ao doutor Paulo, toda a sua equipe, que...